Sejam bem-vindos ao Mário Macino, YouTube de Marketing e no vídeo de hoje vamos dar continuidade a como postar perfeitamente um vídeo Como atingir todas as chances de pegar as métricas do SEO para a gente conseguir rapidamente alavacar o vídeo Vou fazer todas as configurações possíveis de um vídeo, mesmo que digam não Não, isso não funciona mais, ah, isso funcionou no passado Vou fazer todas, vou dar a chance a vocês de conhecerem todas as técnicas que eu uso Muitas técnicas são consideradas ultrapassadas, mas não tem problema Eu continuo usando, se é para tentar o SEO, eu vou tentar o SEO Essas dicas podem influenciar diretamente na distribuição do YouTube Sim, diretamente no famoso SEO que eu tanto falo Nós vamos ver tudo mesmo, nós vamos ver título, nós vamos ver capa, nós vamos ver nome do arquivo que a gente vai subir Nós vamos configurar o vídeo internamente para ele subir Nós vamos ver descrição, nós vamos ver tags, nós vamos ver playlist Nós vamos ver card, tela final, monetização, onde colocaram os anúncios Nós vamos ver tudo que é possível para poder ranquear o seu vídeo logo de início Tudo que eu falei antes da vinheta são os metadados, os famosos metadados É a nossa parte, a nossa contribuição para o YouTube entender para quem são nossos vídeos Do que o nosso vídeo está falando Através desses metadados, o YouTube, o algoritmo, vai conseguir distribuir nosso vídeo Para quem quer ver nosso vídeo, aquela velha história que o YouTube procura vídeo para o espectador Por isso temos que colocar o título, colocar as tags, a descrição, tudo para favorecer o YouTube e nos favorecer Que assim o YouTube consegue divulgar mais rápido o nosso vídeo Então vamos para dentro do canal, onde eu vou colocar todos os dados para ajudar o YouTube a entregar o nosso vídeo Os dados atuais, os dados que passaram e você vai decidir o que você quer colocar Tem alguns que eu já não coloco, mas mesmo assim eu vou mostrar para você como se faz Então vamos para o canal, vamos subir esse vídeo E agora nós vamos otimizar o vídeo por dentro O arquivo do vídeo por completo Ele já está otimizado com o nome por lá de fora Você vai clicar com o botão direito Propriedades Detalhes Título Seleciona o título e coloca o título que você vai colocar no vídeo Já está aqui colado, Ctrl V Depois, Legenda Eu boto de novo o nome do vídeo Classificação Cinco estrelas Comentários Eu venho e boto todas as tags possíveis Que ele comportar aqui do vídeo Ctrl V Eu otimizei o arquivo do vídeo Então coloquei o título, coloquei a legenda Dei cinco estrelas para ele Botei os comentários, todas as tags possíveis Possíveis, palavras-chave possíveis Apliquei Ele vai fazer aqui até concluir Concluído Agora vamos lá, vamos abrir Propriedades Detalhes Tudo preenchido Você pensa nisso mesmo? Você pensa no mesmo? Cinco estrelas E todas as palavras-chave, ou seja, de forma de tags Que nós colocamos Está otimizado o arquivo do vídeo também internamente Muitos não usam mais isso Eu, de vez em quando, eu uso isso Quando eu lembro, eu uso isso Não custa nada Mas muitos não usam mais Dizem que não tem mais efeito Mas antigamente teve efeito É mais ou menos como nós vamos ver a tag Durante este vídeo Dizem que a tag não tem tanta importância Mas se ela está lá, ela tem importância Se o arquivo tem esses espaços Para ser colocado ainda Acredito que tem alguma importância Vamos dar continuidade à nossa otimização Do nosso vídeo O nosso vídeo já está configurado por dentro Vamos subir ele para o nosso canal Vamos subir para a plataforma do YouTube Selecionar arquivo É esse vídeo aqui Reclamando sempre por falta de visualização E aqui está a capa Deixa eu explicar para vocês Isso já faz parte dos metadatos Eu já estou subindo o arquivo Também com o nome Eu acabei de configurar esse arquivo internamente E estou configurando ele externamente Ou seja, tudo o que é possível Para um SEO perfeito Enquanto ele está subindo Vamos configurando Como ganhar dinheiro no YouTube É um título que eu sempre deixo Porque se um dia Eu esquecer de colocar o título Ele já sobe assim Mas não, eu já fiz o meu título Ele está lá no meu bloco de notas Vou lá buscar E meu título Você pensa isso mesmo no YouTube? Você pode estar errado Vou copiar E vou dar um Ctrl V Então o meu título Tem a ver com o assunto Que eu estou falando Esse vídeo é das pessoas Que reclamam do YouTube Reclamam do YouTube Diz que o YouTube Não ajuda Diz que o YouTube atrapalha Então você pensa isso mesmo no YouTube? Você pode estar errado Já no vídeo Eu coloquei Reclamando por falta de visualizações E na capa Eu já coloco outra palavra-chave Eu sempre coloco as palavras-chave Já desde o início Nos arquivos que vão subir Subimos o vídeo otimizado Já colocamos o título Agora vamos para Descrição do vídeo Na descrição do vídeo Eu no meu padrão de vídeo Eu já tenho uma pré-definida Que são meus links Falando sobre o canal Palavras-chave do canal E eu sempre vou buscar no Google Algo relativo ao vídeo Eu fui lá e já busquei Definir distribuição de vídeos Que a gente vai falar Nas distribuições de vídeos Coloco também Algumas playlists Playlists para ranquear seu vídeo Porque eu falei No vídeo Eu falo sobre essa playlist Como salvar seu canal Aí começa Link do canal Para pedir para se inscrever Alguns emojis Algumas hashtags Link do meu site E ainda também Alguns links de afilhado E mais lá embaixo Ainda eu volto a falar Sobre o canal também Sobre as animações Essas coisas todas Mas eu deixo sempre Essa parte aqui Primeira Para colocar as palavras-chave Relativas ao vídeo Que serão Visualizações E serão Escritos As pessoas reclamam Que o YouTube não ajuda Nem com inscritos E nem com visualizações Então são as palavras-chave Eu uso o RapidTags Poderia usar também Minha extensão aqui Do vídeo aqui Mas eu uso normalmente O RapidTags E busco Essas palavras-chave Coloco elas no meu bloco de notas Essas palavras-chave Vão ser algumas Selecionadas e colocadas Na descrição E eu vou fazer frases Um contexto em cima dela E as outras Viram normalmente As tags do vídeo Então vamos lá Vamos lá no RapidTags Eu não vou nem botar Ganhar inscritos Vou botar inscritos Do YouTube Ganhar inscritos Como ganhar inscritos Eu vou copiar E vou colocar no meu bloco de notas Coloco aqui mesmo Descrição Que depois eu passo para tags E eu vou voltar lá Que meu outro assunto do vídeo É ganhar visualizações Então vai ser Visualizações do YouTube Aproveitar inscritos Só vou trocar por visualizações Como conseguir visualizações Ok Copiar E vou lá colocar no bloco de notas Aqui eu já posso escolher minhas tags E aqui eu vou escolher algumas E vou colocar lá Eu separei aqui Algumas palavras-chave Todas elas de caldo ao longo E vou começar a criar o texto Eu vou criar meu texto Em letra maiúscula E vou deixar em letra minúscula As palavras-chave Para você ver como faz Para você não jogar as palavras-chave Aleatoriamente Dentro da sua descrição A descrição como eu falei Eu aproveitei as palavras-chave Elas estão em letras minúsculas E as maiúsculas Eu coloquei só para mostrar Como se faz um texto Eu coloquei Neste vídeo você irá aprender De uma vez por todas A ganhar inscritos do YouTube Palavras-chave De uma forma rápida Sem infligir nenhuma Regra de letriz do YouTube Como a compra de inscritos A forma mais comum e rápida De como conseguir inscritos no YouTube É mantendo uma constância Nas suas publicações E aproveitar os assuntos do momento Trazendo para o seu canal Assim você irá conseguir descobrir Como crescer no YouTube Palavras-chave E automaticamente Com essas técnicas Sendo colocadas em prática Você irá conseguir As visualizações do YouTube Palavras-chave Sem precisar ficar mendigando Ou reclamando para todo mundo Que você não sabe Como ganhar as visualizações do YouTube E não se esqueça De fazer a chamada para ação Eu fiz um texto Relativo ao vídeo Incluí todas as palavras-chave possíveis Repeti muito o YouTube Que é a palavra-chave principal Que ela também está no título Que ela também está No artigo Ela está em todo quanto é lugar Ou seja Eu reforcei o SEO Da descrição Eu não estou entendendo Porque está 47.5 aqui Porque se eu estou Sem as tags Sem nada Para ver se carregou tag Não, não carregou É que não tem nenhuma tag Não sei se está 47 Está dando algum bug Eu vou atualizar Para ver se zero Eu poder entrar com as tags Para chegar a esse ranqueamento Que é ótimo, né 47.5 no vídeo aqui É ótimo Está encostado no 50 Mas eu sempre tento 50 Então eu vou atualizar E já vou 2.000 anos depois Agora sim Está zero de 50 Então já fizemos a descrição O próximo passo É a capa Eu vou buscar a capa também E a capa também Já está configurada Com o SEO Você realmente acha Que é a culpa De poucos inscritos Do YouTube? Na outra eu coloquei A palavra-chave visualização E na capa Eu botei a palavra-chave Escritos Como eu falei Vamos usar tudo Tudo que é possível Mais uma coisa Que está indo para otimização Vamos descer Playlist Playlist Eu tenho as minhas Já separadas Mas no caso Se eu não tivesse A playlist seria Então eu colocaria Metadard do YouTube Ganhar inscritos no YouTube YouTube SEO do YouTube Quatro playlists Ótima Mas no caso Eu já tenho as minhas E vou marcar aqui Que são YouTube SEO para YouTube Monetização Que vai ter a ver Com monetização E poderia colocar também Ganhar dinheiro Mas não Não vou colocar não Vou colocar essas três Concluído Então minhas playlists Já estão otimizadas Essa já tinha Essa não tem como fazer Com vocês que já tinha Configurações normais E agora Vamos para onde? Nós vamos para as tags Eu vou pegar aquelas Nossas palavras-chave As tags que eu peguei No Rap de Tags Antes disso Eu tenho algumas tags Já preparadas Que é o nome do meu canal O código do meu canal Código único Alguns nomes meus Errados Por quê? De um tempo para cá O YouTube Deu a entender Que as tags Iam perder a relevância Mas continuo achando Que não perderam Eu cheguei a fazer Um teste logo depois Sem as tags Aí deu a mesma coisa Depois eu consegui Se as tags Começou a cair O meu SEO Eu voltei com as minhas tags Mas entendi Que terei que colocar Alguma coisa De forma errada Infelizmente Eu coloquei Essa parte aqui E o restante A gente coloca Tags relativo Ao vídeo Então eu vou copiar Essa aqui E vou colar lá Então essa aqui Já vai levar ali em cima Porque são tags Muito chaves Do meu canal Já levou a 46 Porque são tags Muito chaves Do meu canal Aqui eu consigo englobar Basicamente O meu canal todo Eu posso falar De qualquer assunto Que vai entrar Dentro dessas tags Aqui As outras serão complementares Para ver se a gente Chega a 50 Ou 48 Ou 47.5 Ok Para mim Essas aqui estão ótimas Para inscritos Copiar Vou lá e coloco De novo Colei elas aqui Me levou a 47.5 Me levou o que estava antes Então já também Já estamos Otimizados Com as nossas tags Eu gosto de colocar A data Da gravação Que está indo ao ar E gosto de colocar Aqui Brasil Na localização Brasil O resto já é preenchido Desde Da hora de preencher O canal Perfeito Então Minha primeira página Está toda otimizada Recapitulando A nossa primeira página Eu subi o vídeo Já com o nome do arquivo Com palavra-chave Otimizada Foi e coloquei o título Colocando palavra-chave Fiz a minha descrição Pegando palavras-chave Lá no RapidTags Logo em seguida Eu coloquei A minha capa Minha thumbnail Tambineio Que um inscrito me corrigiu Eu falava thumbnail Coloquei A capa Sendo que a capa Também já subiu Otimizada Falando de visualização Enquanto outro falava de escrito Minuto Ela falava de escrito Enquanto outro de visualização Fiz uma playlist Peguei três playlists Relativas ao vídeo Monetização YouTube SEO Para ranquear E coloquei As nossas palavras-chave Em forma de tags Exatamente Como o RapidTags Nos ensinou E como eu gosto De ter as minhas No meu canal Por quê? Eu volto a falar Para vocês O YouTube coloca assim As tags podem ser úteis Caso as pessoas escrevam errado Ao pesquisar O seu conteúdo de vídeo Caso contrário A contribuição das tags Na descoberta do seu vídeo Será pequena Será pequena Mas não é nula Então nosso objetivo É colocar tudo Do que nós podemos Para tentar ranquear É pequena Mas está válida 10 ainda é válida Então vamos para a próxima Agora chegamos na hora da monetização Então espera Não estou tentando Para ter monetização Mas vamos ativar a monetização Então primeiro eu vou ativar Eu deixo todos marcados Por isso que passa anúncio Porque normalmente Tem que deixar mesmo Meus vídeos tem 10 Mais de 10 minutos Pode passar a quantidade de anúncio Então o primeiro Passa normalmente Não tem jeito Para o display Anúncio sobreposição Card patrocinado Anúncio por live Todos os tipos de anúncio Antes do vídeo Ok E durante o vídeo Durante o vídeo Eu posso gerenciar Os anúncios intermediários Vou clicar aqui E aqui eu vou decidir Aonde vai entrar os anúncios Só que essa parte aqui Eu não mexo Por que? Eu já faço tantas coisas E eu prefiro me concentrar No SEO E não ficar preocupado A que horas Que anúncio vai Eu deixo por conta do YouTube O YouTube coloca os anúncios Para mim Então eu vou descartar As alterações Aí aqui o YouTube Me pergunta Se tem alguma restrição Linguagem própria Conteúdo adulto Violência Conteúdo chocante Coisas desse nível Não tem nada Eu venho aqui embaixo E marco nenhuma das opções Enviar classificação Já enviou Próximo E agora sim Adicionar tela final E adicionar cards É importante Para a gente continuar A nossa otimização A gente continuar Fazendo com o que? O YouTube não distribua Só que agora Distribua para outros vídeos Eu tenho minha tela Final personalizada Você pode ter a sua Outros preferem dizer Veja aqui Ali Não Eu tenho a minha personalizada Então aqui Adicionar tela final Adicionar Essa é minha tela final Eu vou clicar nela Dessa forma Já está aqui Já está pronta a tela Monetização Já está pronta aqui Para se inscrever no meu canal E aqui eu deixo por conta Do YouTube Ele escolher exatamente Um vídeo melhor Para o espectador Vou dar um play Para a gente ver Como é minha tela final Ela entra Com a minha música Obrigado até o próximo Escreva-se Aquele vídeo E outra indicação Então é uma tela final Personalizada Vou salvar E agora nós vamos Colocar os cards Os cards interativos Que também são importantes Adicionar Só que eu vou dar Uma dica para vocês Não saiam colocando Os cards Em qualquer lugar Eu costumo colocar Os meus cards Após o meu tempo médio De visualização Do meu canal Então eu vou ver Qual é o meu tempo médio De visualização Do canal O tempo médio De exibição Do meu canal É 6.09 segundos Então muitos falam Coloca depois disso Lá no final Eu não Eu coloco Entre 5 e 6 Porque se já é a média É onde o pessoal Costuma deixar mesmo Outros vão até o final Então não tem problema Mas muitos já deixam aí Então começa a colocar aí Porque é uma chance De eu pescar ele De eu repescar o espectador Então primeiro Eu vou colocar aqui 5.40 5 minutos e 40 Eu tenho a opção De colocar vídeo Playlist Canal O link Link eu dificilmente boto Canal Eu costumo botar Nos meus outros canais Eu costumo botar O Mario Massini Indicando para o Mario Massini Aqui dificilmente Eu digo outro canal Vídeos e playlists Posso botar vídeo Eu posso colocar playlists Então eu vou colocar Só dois cards Mas sendo duas playlists Playlist Vou botar uma De monetização E vou deixar mais um pouco E aí sim Colocar outra lá no final Posso botar até 5 Você pode colocar até 5 Eu venho nesse maisinho aqui Vou colocar novamente Uma outra playlist Que é do pack personagem Que eu gosto de colocar também Que ajuda Na minha agenda Vou salvar Próximo Tá ok direitos autorais Tá ok adequação para anúncio Próximo E agora vem a parte final De como colocar o vídeo certo Salvar ou publicar Ok Privado Não Porque nós vamos colocar ele Hoje ainda Para subir na plataforma Ele pode ficar não listado Né E daqui a pouco Eu transformar ele em público Por que? É importante Que no mínimo No mínimo Fique meia hora Dentro da plataforma Aqui para o robozinho Entender o que que é No mínimo Eu costumo deixar 2 horas Faltando umas 4 horas Para esse vídeo subir Então eu não preciso deixar ele não listado Somente membro Não é o caso Porque não está indo Só para a minha área de membros É um vídeo Que vai subir no canal normal Público Eu não vou colocar Porque pelo motivo Que eu acabei de falar Se eu colocar agora Não vai dar tempo Do YouTube entender Não vai dar tempo Do YouTube processar O HD dele Ele vai subir Numa qualidade inferior Ele vai subir Sem o robozinho entender Que vai atrapalhar O nosso SEO Que nós estamos todos buscando Placar do SEO 47 para 50 Então não vai ser público também Ele vai ser programado No meu caso Ele vai ser programado Para 30 de julho Para 17 horas E 45 minutos Vou procurar ele aqui 17 e 45 Já está programado Para 17 e 45 Mas você sabia Que existe uma forma De programar diferente? Você Simplesmente Você digitar os números Porque acontece o seguinte Você pode usar Horário quebrado Se você estiver começando É bom você também Usar o horário quebrado É mais interessante 17 e 2 pontos 47 Aceitou Perfeitamente Então Você colocando Os números Você consegue Botar programado Eu não quero Eu quero 17 e 45 Está todo mundo acostumado Vou definir como estreia Mas não vou utilizar Esse recurso Porque na hora Que estrear Eu não vou estar Online Para poder responder Qualquer dúvida Que surja Durante a estreia No chat E assim É que você coloca Um vídeo Da forma correta Então vamos com SEO bom De acordo com O vídeo aqui Tudo ok Nome Tudo certinho HD sendo providenciado Nenhuma verificação Programar Então está aqui Ele programado Para dia 30 de julho Às 17 e 45 Monetização ativada Nenhuma restrição Tudo certinho Só aguardar Ele ir ao ar Isso sim Isso é um vídeo Super otimizado Com SEO perfeito Nossa parte está feita Para ajudar o robozinho Do YouTube A nos ajudar Faço um convite A você que não é meu inscrito Porque se está até agora No vídeo É porque interessou Que se inscreva E ative o sininho Porque temos vários vídeos Informativos sobre o YouTube Igual a esse E você que já é meu inscrito Não esqueça de deixar O nosso like Lembrando que o vídeo anterior Nós escolhemos O melhor horário Nós fizemos todas as técnicas Para lançar o nosso vídeo Na plataforma E agora Otimizamos o nosso vídeo Para subir E fazer sucesso E se você ficou comigo até agora Muito obrigado Aguardo você No próximo vídeo Tchau 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 Tchau